Se você precisa de bastante espaço de armazenamento e velocidade, a Seagate tem a resposta para você com o Free Agent. Esse modelo do GoFlex, já testamos outro da linha aqui, tem 1TB e a grande vantagem dele é ter esse sistema para trocar a interface de conexão. E a grande vantagem disso é poder colocar essa entradinha aqui, que é uma USB 3.0, garantindo o dobro de velocidade de uma USB normal, 2.0. Nos testes do Infolab, a taxa de leitura foi de 66 MB por segundo e a escrita a 70.1. É um resultado bastante impressionante. Com USB 2.0, por exemplo, a leitura ficou a 32 MB por segundo e a escrita a 23.1. Ele pesa 256 gramas, ele é um pouquinho pesado se comparado com outros HDs desse tamanho, também 1TB, mas não chega a incomodar. E a carcaça dele é bastante resistente, apesar de não ser resistente a riscos. Ele custa de R$380 a R$450, R$380 o preço dado pela assessoria e R$450 a média que a gente encontrou nos sites de compra online. Eu sou Cloto Aborda, na edição com a do Silva e o review completo você vê logo mais no site da Info. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho